Vossa Excelência concorda com o posicionamento da doutora Mayra sobre o tratamento precoce, no que lhe diz respeito como Ministro da Saúde e como médico? Senador, eu já externei aqui a minha posição acerca dessas medicações. Para mim não há evidência comprovada da eficácia desses medicamentos. Então o senhor não concorda com o posicionamento da Mayra, Pinho? O meu entendimento é que não há evidência comprovada da eficácia desses medicamentos. Já disse aqui de forma reiterada. Se o posicionamento técnico da doutora Luana, que foi escolhida inicialmente por Vossa Excelência, depois vetada por Vossa Excelência, se contrapõe frontalmente àquele da doutora Mayra, o que mantém a doutora Mayra no Ministério? A doutora Mayra não trata na minha gestão de tema relacionado a tratamento precoce da Covid-19.